Mesmo com mutirões para cadastramento da biometria, algumas cidades da nossa região estão com índices abaixo dos 50% dos eleitores regularizados. Vamos ver alguns números. Cabreúva é a cidade onde a população mais precisa fazer a biometria, 84,68%. Em Campo Limpo Paulista, 51% do eleitorado ainda não procurou um cartório. Já Jundiaí, apenas 0,44% dos eleitores ainda precisam se cadastrar. Na região de Campinas, na metrópole, o índice chega a 61,52% de faltantes. Em Americana, 67,19%. Sumaré, 57,58%. Em Dayatuba, 56,70%. Na região de Sorocaba, Itu é onde mais falta a biometria, 79,33%. Em Pirapora do Bom Jesus, 69,82%. Itapetininga, 50,89%. Em Sorocaba, apenas 0,24%. Ainda não se cadastraram. Em Piracicaba, 72,76%. O número só não é maior que em Charqueada, onde 80,73% ainda não registraram a digital. Em Rio Claro, o índice chega a 42,72%. E em Limeira, 52,89%. Em toda a nossa região, as cidades em que faltam poucas pessoas para fazer biometria são Itupeva e Louveira, apenas 0,04%. Bom, com exceção de Itupeva e Louveira, olha só, esses números preocupam. Porque a partir do ano que vem, a biometria vai ser obrigatória em todo o estado de São Paulo. Quem não fizer o cadastro da digital em um cartório eleitoral vai acabar pagando multa. Não poderá votar no próximo pleito e ainda terá o CPF cancelado. Os cartórios eleitorais das cidades ficam abertos sempre de segunda a sexta-feira, a partir das oito da manhã. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, mais mutirões vão ser feitos aos sábados até o fim do ano para tentar aumentar esses números.